Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Luiz Avi e hoje eu vou te dar um tutorial Como você baixar o do Recóculo Gente, primeiro Você Peraí, peraí eu tô desenhando Você entra aqui no Google Aí depois você escreva, escreve-se Download Só que não seja o populated in chapter 2 Você vai só escrever Do Aí você clica aqui, Download do Recorder Pronto Agora você clica bem aqui Aqui ó Download do Recorder para Para celular, eu acho Aí depois você pode escolher qualquer um desses daí Pronto Esse daí Aí você clica aqui Aí depois você clica aqui em Download Clicou em Download? Aí você entra bem ali Peraí gente É que eu não tô conseguindo instalar o jogo Aí depois você espera instalar Enquanto isso eu vou esperar algumas horinhas A gente instalou Aí você clica aqui Aí você clica aqui Pronto Aí depois você clica aqui em Instalar Tá instalando o Recorder? Aí vai tá chegando até no final Aí eu queria mudar uma foto Aí eu queria mudar uma foto da tela Da bolinha de uma foto Aquela bolinha lá Que tem uma imagem Que tem fotos Que tem que mudar a bolinha Entenderam? Gente eu já volto A gente demorou umas horinhas aqui Pronto Pronto galera Agora que já instalou Você clica bem aqui Não Antes disso Você entra aqui no Google Peraí Mamãe Você clica aqui no Google Cone Entrou no Google Cone? Aí depois você clica Aí depois você clica bem aqui E ó Você pode clicar Fala Ou escreve Pop Play Time Aqui ó Pop Play Time Não Chapter 3 Não Escrever uma outra coisa Tipo assim galera Você pode escrever Você pode escrever Então eu vou escolher O do Do Bunzo Bunny Vocês podem escolher Esse Bunzo Push Pronto Entrou Vocês clica aqui Nesse Nessa imagem Depois você Clica aqui ó Fazer O download Da imagem Pronto Instalou Aí depois você Você clica aqui No do Recorder Pra ver se tem Pra Pra ver se dá pra mudar A bolinha ou não Você clica Você clica Bem Bem aqui Ou Aí Mas antes Você clica bem aqui Peraí Mas antes você tem que clicar aqui Aqui e aqui Pronto Aí depois você clica Você clica bem aqui Depois assim Aqui Aqui Depois você passa Pronto Aqui ó Já que você fez isso Você pode entrar qualquer um Qualquer um Vocês podem clicar Qualquer um dos dois Vou colocar nesse daqui Vocês podem Não Peraí Vocês podem pegar Em C Deixa eu ver Tem que ter alguma coisa Pra mudar a bolinha Peraí gente O que é isso O que é isso gente O bônus Tá sem perna Ah tá Eu acho que não é aqui não Gente Peraí Deixa eu só sair aqui Ô gente Comenta aqui nos comentários Como mudar A bolinha Do Recorder Tem um Eu queria tanto Mudar uma foto Eu queria que Esse aqui do Recorder Criasse isso Tu pode Você pode fazer assim Pronto Peraí Será que não é assim Peraí gente Só deixa eu Mudar aqui Peraí Ah Não tem como Mas tudo bem Eu acho que Peraí Você pode tirar A marca d'água Gente Vocês podem tirar A marca d'água Peraí Então foi isso gente Espero que vocês Tenham gostado Ativa o sininho Nas indicações E eu vou estar Trazendo mais um vídeo De tutorial Então foi isso E tchau E fui